E olha, gente, vamos falar então agora do nosso tema, né? Uma entrevista muito importante pra gente entender a fase da adolescência na vida, né? Todo mundo já passou por isso e quem já passou sabe muito bem como é, é o que a gente sempre fala, mas também é importante a gente compreender pra saber lidar bem. Pra isso, nossa convidada de hoje, Marilice, ela é psicóloga, está aqui comigo pra gente conversar sobre esse tema. Bom dia, Marilice. Bom dia. Tudo bem? Obrigada pelo convite, tudo certo. Ai, que bom. Marilice, eu gosto muito de falar sobre a adolescência, porque antes, né, o que a gente pensa que é a pior fase, né? As pessoas falam, é a pior fase da vida, tanto quem passa como com quem está convivendo, né, com a adolescência. Mas não é bem assim. É verdade que a adolescência é fundamental viver bem a adolescência pra ser um adulto bem resolvido lá na frente? Sim. A adolescência, na verdade, ela não é um problema. Ela é só uma questão de ajuste, né? Ela é uma fase em que se nós não nos ajustarmos, a gente vai carregar isso pra vida adulta. Então, ela tem que ser muito bem vivida, muito bem vivenciada e ajustada, pra que eu chegue na minha vida adulta e não seja um adulto essente, né? Que a gente tá cheio de adultos essentes aí. Muito, muito. Isso porque, lógico, a gente vem num processo de transformação constante, né? É lógico que a minha adolescência, diferente da adolescência de outras pessoas, são fases diferentes. Mas, a adolescência, a quem convive com o adolescente, a senhora que está convivendo com o adolescente, por exemplo, vamos dar um exemplo pra gente poder conversar. Elas pensam que esse adolescente tem que rezar como ela, tem que conviver como ela com as pessoas, escutar as músicas que, às vezes, as pessoas... Ah, essa música que você escuta não é boa. Esses amigos não são bons. Esse lugar que você vai não é bom. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre os hábitos dos adolescentes, o quão é importante pra eles também. Então, a questão da... A gente tem uma exigência em que o adolescente seja igual, viva igual, né? Tenha as coisas que nós temos e goste das coisas que nós gostamos. São fases diferentes. E quando a gente exige que o adolescente seja igual, tenha os hábitos iguais a nós, adultos, a gente acaba não acolhendo, a gente acaba confrontando esse adolescente. Adolescente confrontado é adolescente revoltado. Aí a gente não consegue acolher, a gente perde esse adolescente, a gente perde o filho. Aí é onde surge o afastamento entre mãe, entre pai, entre filho. O que acontece, Mari, quando ele é banido dessas coisas, quando ele é repreendido, né? Quando ele é impedido de fazer. Podado, né? Podado de fazer. Na verdade, assim, hoje, atualmente, eu vejo isso, onde eu trabalho, minha experiência com adolescente, eu vejo que os pais, eles foram adolescentes podados demais, ou legalizados demais. A gente está numa sociedade em que os pais não tiveram aquele meio termo. Então, eles chegam como pais, chegam na paternidade, na maternidade, eles querem, eles não encontram a homeostase, eles não encontram o equilíbrio, então eles querem podar tudo. E a adolescência, ela é pura curiosidade. A adolescência, ela é impulsividade, ela é intensidade, ela é individualidade, é inconstância. E o não, ele está fora desse contexto. Completamente, né? Porém, totalmente necessário. Mas como dar o não? Como falar não? Como dar o não? Não é confrontar, não é podar o que eu gosto, o que o adolescente gosta, né? É acolher o que ele gosta e entender, para depois poder entrar com uma lei, fazer de conta que é uma regra, né? Porque com a adolescência é tudo fazer de conta, você não pode dizer que você está mandando, né? Mas o pai com a mãe, ele tem o poder da lei dentro de casa. Mas ele não pode ser tão... O adolescente não pode sentir que ele está sendo oprimido, que ele está sendo contrariado. É difícil, mas é só questão de ajuste. É difícil, porque ninguém nasce sabendo lidar, né? Principalmente com as pessoas em todas as fases, né? Comportamento, né? Humano. A infância, enfim, todas as fases da vida. Mas como os pais ou os avós que convivem com os adolescentes, como ele deve aprender? Se a gente pudesse ensinar, né, Marilice? A linguagem, né? Como se aproximar mais dos adolescentes para poder compreender um pouquinho mais o universo deles? Para eu compreender alguma coisa, qualquer coisa da nossa vida humana, a gente precisa entender, né? Se eu entendo, eu acolho e eu compreendo e eu sei lidar. O que acontece, assim, a adolescência, ela tem um excesso de neurônios espelhos, né? Que a gente fala. Então, tudo que o pai faz ou fez, o adolescente, ele vai fazer. Então, se o adolescente grita, bata a porta, eu não quero falar agora, eu não vou fazer nada, eu não vou estudar, eu não quero nada, aí o pai levanta da mesa e grita no tom até mais alto, porque é difícil, não sabe lidar, você perde o adolescente. Então, assim, se houvesse uma receita pronta, seria maravilhoso. Mas o que a gente pode orientar? O mínimo e o básico. Não confrontar. Falou alto, você abaixa o seu volume. Porque aí você acaba contradizendo, você não afronta e nem confronta, você o acolhe. Mas ditar regras, isso é importante. Mas no tom, nunca no volume do adolescente, nunca na linguagem corporal do adolescente, né? Nunca no mau humor do adolescente, porque senão fica, eu sempre falo, o remendado e o costurado, né? Fica o adulto, o decente e o adolescente. E aí o adolescente não vai ter crivo, ele não vai ter referência, e ele não vai seguir aquilo que ele precisa seguir, que são as regras, a educação, a empatia, etc. Então, assim, esse pai, essa mãe, esse avô, porque tem adolescentes, são criados por avós, eles não podem ter o comportamento igual, porque senão se perde, né? E fica, vou repetir, fica o adolescente e o adolescente. Por mais que seja difícil, né? Porque quer ter aquela autoridade, né? Quer ter aquela autoridade para poder controlar a situação e, na verdade, não precisa, para ter essa autoridade necessária, que é diferente, né? De um autoritarismo, que a gente costuma falar, ter a voz, subir a voz, ou até mesmo ser violento, trancar a porta, trancar a pessoa dentro de casa, né? Não precisa de atitudes assim, violentas. É, quando a gente fala em educação, em família, é fácil falar que nós estamos aqui num programa falando do tema. Até porque a gente já passou nessa fase, né? Exatamente. Então, a gente está aqui na teoria, certo? Então, a praticidade, ela é muito difícil. Eu sempre digo assim, existe a regra, existe a teoria, existe a orientação, mas existe aquilo que a mãe quer fazer, né? E o que a mãe precisa fazer. O adolescente, principalmente de hoje, né? Eles são, não em sua maioria, mas eles são filhos, às vezes, de pais que vieram de uma sociedade do ter. Então, quando você fala em autoridade, como que eu vou falar em autoridade, sendo que eu não sei quem eu sou? Eu só sei o que eu tenho. Então, o adolescente hoje, ele é muito do ter. Então, se ele sabe quem ele é, se ele é a sociedade do ser, vem alguém com autoridade, ele consegue internalizar essa autoridade, essa autonomia em mim. Então, os adolescentes não sabem quem eles são, até porque a fase não permite você saber, né? E o que eu vejo? Que os pais também não sabem quem são. Eu vejo isso em consultório, chega lá, entrega o adolescente, né? Para a gente, resolva o problema. E aí, eu vou conversando com a mãe, com esse pai, eu vejo que o adolescente é só um sintoma. E os pais são a doença. Eu ia dizer isso para você, eu ia te perguntar isso agora. Porque quem tem o adolescente em casa, a gente precisa levar esse adolescente na psicóloga, a gente precisa cuidar disso. E, na verdade, eles querem corrigir os sintomas dele, né? Exatamente. Ao invés de se cuidar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sabe? Porque eu acho tão importante, gente, existem tantos grupos de apoio, tantas instituições que ajudam adolescentes a ficarem bem, mas os pais precisam tanto disso quanto o adolescente também, né? Então, quando a gente trata o adolescente, a gente devolve ele para onde? Para casa. Para casa. Ele não vai ficar ali no consultório, ele não vai ficar no hospital, ele não vai ficar em alguma instituição pública, seja CRAS ou CREAS ou os CAPES da vida, né? Então, ele vai ser devolvido àquele âmbito familiar. Então, se eu ajusto, porque adolescência, a palavra é ajuste, né? Então, se eu ajusto esse adolescente, o devolvo para um ambiente que está desajustável, nós zeramos tudo de novo. Então, pai e mãe, pai e mãe, se o adolescente está precisando desse ajuste, com certeza nunca é de agora, já é uma somatória de coisas, já vem algumas coisas da infância, às vezes conflitos maritais dos pais que refletem na infância, e aí ele chegou na adolescência, bum! É. Porque a adolescência é onde tudo se explode. Revela. Aquela criança que era fofinha, estava com nove anos na puberdade, pedindo colo, de repente ele se tranca no quarto e começa a xingar a mãe. É. E aí o que a mãe faz? Porque, lógico, é uma autoridade do filho, é uma agressividade, é uma libertinagem, ela não sabe lidar, ela vai e afronta e confronta. E aí fica nivelado. Então, pai e mãe também precisam de acompanhamento. Precisa. E a gente vê que assim, olha, eu vou chamar o senhor, seja, como eu já trabalhei também nas redes públicas, a gente chama esse pai, essa mãe, não, mas é meu filho que precisa. E aí eu parto muito disso, olha, não tem como eu trabalhar o teu filho se eu não conhecer e trabalhar vocês. Sim. Porque ele não vai para a minha casa. Sim. Né? Então, ele vai ser devolvido para essa família. É. Então... É muito importante isso que você está falando. É muito importante, porque também outra coisa que eu acho, assim, gravíssima é terceirizar essa responsabilidade, né? Não sei lidar, mas a psicóloga sabe. Não é assim. O professor. O professor, a catequista, a escola, a igreja, a sociedade. Ah, aprende no mundo, aprende na rua. E não é assim. Outra coisa também que eu queria falar sobre isso é o comportamento, né? Lógico que a rotina do adolescente é diferente. Então, o sono dele é mais intenso, os horários deles são diferentes. Até que ponto os avós ou os pais podem, assim, aceitar um pouco essa rotina diferente do adolescente? Porque, às vezes, ele quer ser cabeludo de tudo ou careca de tudo, né? Cabeludo ou careca de tudo. Então, as roupas, o seu estilo, né? Ele quer viver algo que ele tem dentro dele. Ele quer ser aceito. Ele quer ser aceito. Essas atitudes dele, como os pais ou os avós podem aceitar? Eu queria que você permitisse isso, né? A eles aceitarem. Até que ponto isso também pode ser equilibrado, enfim. Então, eu vou falar de novo, né? Para eu aceitar, para eu compreender, eu tenho que entender. Então, assim, quais são as quatro palavras que estão casadas com a adolescência, né? A impulsividade, a intensidade, a inconstância e o individualismo. Então, se o adulto, a avó... Às vezes, como a gente falou, né? Tem muitos adolescentes criados por avós. E, às vezes, os avós, eles não são tão conectados no mundo tecnológico desse adolescente. Então, fica um pouco mais difícil. A questão da vestimenta que você falou é importantíssima. É uma das coisas que eles mais entram em atrito com os pais. Porque a adolescência, eu quero ser intensa naquilo que eu quero. Mas o pai precisa entender que o adolescente quer. Será que ele precisa? Então, entrar nesse clima afetivo de não confrontar, de entender. Mas, espera aí, eu também já fui adolescente. Eu também quis usar preto. Eu também quis cabeça raspada. Eu também quis ser cabeludo. Então, assim, quando o adulto cresce, ele esquece que ele também foi adolescente. Então, a gente, o que vem? É empatia. Eu preciso ter memória de saber que eu também era difícil. E agora é meu filho. E eu não vou dizer para ele aquilo que a minha mãe dizia. Ela não conseguiu. Eu vou arrastar e vou dizer, não, eu tenho que ter sucesso. E realmente, né, Marilice? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. E, assim, o que antes a gente pode até dividir. Antes, a gente vê não só estudos, mas a realidade de adolescentes mais rebeldes. Hoje são muito mais apáticos, né? Hoje, essa questão da depressão, da ansiedade, de quererem ficar mais sozinhos, é tão diferente, né? É difícil lidar também com isso. Hoje a gente tem adolescente, né? Que é muito comum. Há 20 anos atrás, um adolescente, ele ia para o consultório para uma questão de aprendizagem escolar, uma questão de embotamento social, né? E aí fazia um acompanhamento. Você trabalhava esses pais? Ótimo. Hoje não, hoje a gente tem adolescentes com automutilação, intoxicação exógena, vai parar na UTI de um hospital, num pronto atendimento do hospital e vai para uma UTI, né? Intoxicou-se, por quê? Tentativa de suicídio. A gente tem adolescentes na criminalidade, né? A gente tem adolescentes em excesso na drogadição. Então, assim, e eu vejo que são provindos de alguns lares que os pais fizeram isso. E banalizaram. E aí, como eu falei, a adolescência, neurônios espelhos todo o tempo. Por isso que o adolescente não faz nada de errado sozinho. Adolescente sempre precisa de um outro para fazer, porque ele se espelha e ele entra no modismo, né? Então, até a questão de, ah, mas na minha escola todo mundo está fazendo, então também vou fazer. Então, assim, a adolescência mudou muito, mas os pais também mudaram, porque os pais tornaram-se muito exigentes daquilo que não... Ou querem também corrigir algo que... Que ficou lá deles, né? Que ficou lá deles. Olha, gente, eu não fui uma adolescente fácil. Não fui. Fui terrível. Meus pais estão lá vivos para falar. E é verdade, não foi fácil para mim, não foi fácil para os meus pais. Eu acho que esse tema era um tema importantíssimo para estar aqui no programa, para a gente falar sobre isso. A gente tem muito, né, Marilisa? Acho que a gente... É a primeira vez que a gente fala de adolescente no programa. Eu acho que tem muito para a gente falar, né? Tem muito. A gente está generalizando. É um assunto que tem muito, muito conteúdo. Muito conteúdo. Foi muito bom conversar com você. Espero que as pessoas em casa possam, assim, aceitar um pouquinho, né? Respeitar também essa fase, dar um pouquinho de tempo, procurar ajuda. Marilisa está aqui para provar que é importante a procura de ajuda, né? Sim, muito. De apoio. O que é difícil pode ser amenizado com ajuda. E lembrando e repetindo, a adolescência não é um problema, é um ajuste. Sim. É uma questão e um momento de se ajustar. A família toda, né? A família toda. Marilisa, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi ótimo participar com você, viu? Obrigada. Muito obrigada. Obrigada.